Oi gente, então hoje eu vim gravar pra vocês como eu faço meus resumos. Então, vocês vão ver tudinho no vídeo, a hora que eu grifo, como eu grifo, como eu faço os títulos e etc. Eu pretendo fazer mais vídeos desse tipo porque eu faço vários títulos diferentes e uso maneiras diferentes de dividir a folha. Então, esse resumo que eu fiz hoje é só um tipo dos resumos que eu faço, que eu também faço mapa mental, etc. E já queria avisar pra vocês que eu tenho um Instagram de resumos, então se vocês quiserem ver outros resumos lá, eu vou deixar o Instagram aqui pra vocês, pra vocês seguirem. E é isso, eu espero de verdade que vocês gostem do vídeo e um beijo. Já vai deixando seu like aí, já escreve aqui no canal. E é isso, agora acompanha o resumo aí. Beijo! E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 E aí 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 com